Com casa cheia, a sessão desta terça-feira foi repleta de boas discussões e homenagens. A equipe de futsal de Itupéva recebeu moção de congratulação por sua conquista na Copa TVTEM e os atletas se sentiram valorizados. Para a gente foi uma conquista inédita, né? Para muitos ninguém esperava, mas para a gente desde o começo a gente sempre acreditou. O mais legal foi que não tinha ninguém de fora contratado, que nem a maioria das equipes teve. Toda terça e quinta treinando, o Claudio foi e reuniu 15 pessoas e falou, vai ser vocês. Para nós, atletas da equipe, é muito gratificante, falando em nome de todos os atletas aqui, muito gratificante estar recebendo essa conquista aqui na Câmara Municipal, até porque a gente não esperava chegar onde a gente chegou. Sempre Claudio falando com a gente, um passinho de cada vez, passinho, passinho, degrau por degrau, até chegar onde a gente chegou, que foi a final onde ninguém esperava. Digo assim, praticamente paramos a cidade de Itupéva, todo mundo se mobilizou para ir assistir a nossa final. Infelizmente o resultado não foi o que a gente queria, mas só de ter feito essa história na cidade para a gente foi muito importante. Os vereadores também homenagearam os profissionais que trabalham pelos direitos das crianças e adolescentes, já que no mês de maio se intensificam as ações de combate ao abuso e exploração sexual de menores. Para os que batalham para garantir esta proteção, o reconhecimento é importante. Honrada, né? Estamos honrados hoje, posso falar até mesmo que o Conselho Tutelar está honrado hoje, neste dia, assim como eu estou muito honrada. É um reconhecimento do nosso trabalho, realmente. A gente está aí para trabalhar em defesa da criança e do adolescente, né? Então é isso, nós nos sentimos honrados nesta noite. Nós nos sentimos muito agradecidos, porque assim, nós vemos que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que precisa realmente ser reconhecido em Itupéva e, aliás, em todo o Brasil. Porque assim, nós temos atribuições, porém muitas vezes não somos reconhecidos. Somos um órgão que defende direitos e estamos aqui para poder trabalhar por Itupéva. Na opinião de quem recebe o reconhecimento, a moção de congratulação incentiva a continuidade dos bons trabalhos em prol da população de Itupéva. Então, eu fico muito feliz, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer o meu irmão aqui, a Angelina, que nos presta, junto com todos os vereadores, essa homenagem que eu penso não ser merecida. Eu sou um simples servo de Deus, estou aqui para me colocar a serviço do povo de Deus e aceito, acolho, carinho, sem dúvida, mas eu sei que a minha missão é realmente levar essa palavra de Deus, levar esse conforto às pessoas da nossa paróquia. Realmente, a homenagem é justa ao Pátio, principalmente porque a nossa paróquia, esse ano, ela completa o jubileu de anos, 50 anos, né? E como eu já disse na tribuna, ela foi presenteada com o Padre Marcos, né? O Padre Marcos, de pouco tempo, eu vejo, assim, que ele fez uma revolução na nossa igreja católica, na nossa comunidade aqui de Itupéva, né? Tanto visto que quem frequenta as missas aqui hoje não tem mais, quase, lugar para ser assentado na missa, então está se enchendo muitas vezes. Isso por quê? Porque o Padre é um Padre que ativou, é um Padre que chegou junto com a gente, está disposto a tudo, né? Então, é merecida, sim, essa homenagem ao Senhor e, como disse também na tribuna, outras oportunidades terão.